O imã muslim lhe citou o hadith sobre o abe Ayub al-Ansari, o companheiro do profeta Muhammad, disse que o mensageiro de Allah, disse aquele que jejuar o mês de Ramadã e seguir-lo com seis dias de shawal, é como se tivesse jejuado o ano todo. Esse hadith é importante, esse hadith, depois do jejum do mês de Ramadã, o profeta Muhammad nos incentiva a jejuarmos seis dias de shawal, shawal que seria esse mês. Esses seis dias de shawal que o profeta Muhammad nos incentivou a jejuarmos, ele tem várias regras. A primeira regra, nós deveremos jejuá-los, se a gente vai jejuar esses seis dias, eles são sunnah e não são obrigatórios. Mas se a pessoa quiser jejuar esses seis dias, como é que ele faz? Ele deve jejuá-los em sequência, depois de Ramadã, depois do Eid, já começa, a pessoa pode começar a jejuar. Primeiro dia do Eid, a haram, a pessoa jejuar. No segundo dia, já não é mais o Eid, ele já pode jejuar, porque já foi o Eid, o Eid do Ramadã, é um dia só. Agora ele pode começar a jejuar no segundo dia do Eid. Ele deve ou tem que jejuar em sequência? Não. O profeta Muhammad, ele disse, aquele que jejuar o mês de Ramadã e segui-lo com seis dias de shawal. E ele não disse que era para jejuar em sequência. Então você pode jejuar esses seis dias no começo do shawal, no longo do shawal, no final do shawal. Você pode jejuá-los segunda e quinta. Você pode jejuá-los um dia sim, um dia não. Pode jejuá-los em sequência. É importante que sejam dentro de shawal. Essa é a primeira questão. A segunda questão, os vallamã, eles disseram, a pessoa que tiver, que ele quebrou o jejum por motivo de doenças, por motivo de viagem, as mulheres por motivo do ciclo menstrual que vem, e ela teve, ou ele, a pessoa que quebrou o jejum, ele deve repor primeiro e depois jejuar esses dias? Os vallamã têm alguns, uma parte que disse que, sim, ele deve repor primeiro e depois ele jejua os seis dias, porque a pessoa que tem obrigação, obrigatoriedade em jejuar, ele não pode deixar o obrigatório e ir para a sunna. Então ele deve fazer o obrigatório e depois a sunna. E nós falamos que não. Isso é uma das regras de uma escola, que disseram que tem que jejuar primeiro aquilo que é obrigatório e depois você jejuar aquilo que é sunna que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam te incentivou. Você pode fazer as duas questões, ou repor esses dias e jejuar, isso é o melhor. Agora, se você não pode repor e jejuar junto, o que você faz? Você pode também jejuar aquilo que é sunna e deixar aquilo que é obrigatório para o resto do ano. Porque a Aisha, como está no hadith do Sahihain, no Bukhari Muslim, ela dizia, aquilo que eu quebrava de jejum em Ramadão, por motivo, eu somente reponha no mês de Sha'ban. Sha'ban que seria antes do Ramadão. Então ficava um ano para ela repor os dias que ela tinha quebrado em Ramadão. Isso é sinal de que a Aisha fazia jejum que não seja do Ramadão. Que não seja aquilo que ela tinha deixado de Ramadão. E se não pudesse, ela não poderia não ter feito isso. E não é possível que a Aisha ficou o ano inteiro sem fazer nenhum jejum. De sunna até Sha'ban, para ela fazer o quê? Para ela repor esses dias. Então nós falamos que pode sim, a pessoa se quiser jejuar somente os seios de shawal, e depois repor os dias que faltou para ela em Ramadão, durante o ano, não há problema. Tem uma outra questão que alguns ulamas dentro da escola do Shafi, isso está nos livros deles, eles disseram, a pessoa que ele não tem muito, a questão do jejum para ele, pode cansá-lo durante o trabalho, isso e aquilo, e ele quer ter essa recompensa em shawal. Eles disseram, se ele teve alguns dias que quebrou em shawal, em Ramadão, ele pode repor em shawal com duas intenções. A primeira intenção dele repor esses dias, e a segunda intenção dele jejuar dentro de shawal, e ele terá esse mesmo privilégio também. Então a pessoa tem essa questão dele repor em shawal, e ter as duas intenções, isso também é uma das escolas que fala sobre essa questão. Importante a pessoa ter esse privilégio de jejuar dentro de shawal. Outros ulamas disseram, se faltar um dia de shawal, a pessoa jejuou cinco dias, ou quatro dias em shawal, e não conseguiu completar os seis dias, ele pode levar também para Dhul Qirda, o mês depois dele, e completar esses seis dias, e ele terá também esse mesmo privilégio. Importante a pessoa ter esses seis dias depois de Ramadão, para ter o privilégio de, como se tivesse jejuado o ano inteiro, porque a recompensa é por dez, e o mês de Ramadão é trinta, então são trezentos dias, para trezentos e sessenta dias você precisaria de mais seis dias, e você teria trezentos e sessenta dias de recompensa ao jejuar o mês de Ramadão, e mais seis dias depois de Ramadão. Esperamos que Allah nos ensine aquilo que nos beneficia, nesse mundo e no outro mundo, e que aceite todas as nossas boas ações. sallallahu ala nabihina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alameen.